Você aí, quer melhorar o seu shape? Cara, te indico centenas de cursos que tem pela internet. Todos eles a mesma coisa. Você tem que comer, fazer uma dieta, comer 3 em 3 horas, ter disciplina, não pode beber, não pode fumar, não pode comer besteira, tem que treinar, se dedicar e ser um escravo e viver uma rotina chata, mais uma obrigação e mais um bom pra isso. Eu sempre fui muito criticado. Sempre fui muito criticado porque eu não gosto de seguir regras. Eu sempre fui um cara que gosta de fazer as coisas do meu jeito, que, pô, não quero abrir mão de uma vida divertida, de poder fazer as coisas que eu gosto, de poder praticar os esportes que eu gosto, fazer parkour, fazer as coisas que eu gosto de fazer, beber de vez em quando, sair, dar rolê, viajar, enfim. Eu gosto de uma vida totalmente inusitada. Eu odeio a rotina, odeio o planejamento e eu sei que muitos de vocês também não gostam. Agora, se o meu curso eu vou te ensinar a porra sem regras, você quer realmente curtir a vida, ser feliz, aproveitar a qualidade de vida, encher a cara, comer besteira, viajar, dar rolê, treinar pesado, superar suas limites, muito a sua força, muito tempo, ainda ficar cheitado, mano. Porra, vem comigo, eu vou te ensinar tudo que eu aprendi em meus 15 anos de prática esportiva. Quando eu falo prática esportiva, não é musculação, não é academia, 3 de 15, 3 de 10, não. É esporte de rua, parkour, LPO, escalada, ginástica olímpica. Mano, eu fiz tudo que você pode imaginar, eu já fiz. E eu vou passar toda a minha experiência com diversos exercícios. Eu vou te ensinar a ganhar alongamento, ganhar a força, ganhar a estratégica de salto, explosão, quebrar as coisas, quebrar a academia, tudo que você quer saber num curso e muito mais. Então eu vou passar o meu aprendizado de vida de 15 anos de experiência aqui pra como você não se lesionar, como você se recuperar de uma lesão. Mano, eu vou te ensinar pra porrada de coisas sem regras, sem mimir, sem ter escolhinha, sem porra nenhuma, mano. Você compra essa porra aqui, você vai aprender uma porrada de coisa errada que vai deixar todo mundo puto, vai infernizar a sua academia inteira. e eu vou te dar todas as dicas pra você dormir melhor, pra você comer melhor, pra você ter mais desempenho sexual, pra você ter mais força, pra você ter tudo que você deseja. Nesse curso aqui, eu quero ver você evoluir em todos os aspectos. Pra você ser mais feliz, mais motivado, mais alegre, mais animado pra tudo, pra sua vida. E juntos a gente vai crescer, e juntos a gente vai mostrar pra esse bando de chatos que a gente consegue um shape, que a gente consegue uma evolução sem regras. Por isso que o nome do curso vai ser Shape Sem Regras. Dentro do curso eu vou ensinar todos os segredos dos macetes, todas as combinações de alimentos, todas as... como você conseguir conciliar tudo. Tudo. Hoje, você quer comer besteira, você pode comer besteira. Não sei se é que é uma coisa errada, que nem deveria ensinar, uma laxante lá. Mas é, é uma coisa bem errada, não posso nem falar aqui, que você aprende, mas tem várias maneiras de você burlar o seu corpo, de você, né, hackear o bagulho aí. Então, bora lá. Sua chance aqui de adquirir todo o meu conhecimento sintetizado pra você.